Olá, boa noite. Estamos de volta com mais notícias. A partir da próxima segunda-feira, dia 26, a Secretaria Municipal de Saúde vai retomar o cadastro do Programa Municipal de Castração Animal. O atendimento será nas segundas e terças-feiras, a partir das 8 horas da manhã, com 40 senhas disponíveis por dia. A senha é separada por animal e é permitido, no máximo, duas senhas por pessoa. A recomendação para a população é que só se dirige ao Programa de Castração a pessoa responsável pelo animal, que não levem acompanhantes para evitar aglomerações. Quem já tinha realizado o cadastro do Animalzinho no programa, teve a cirurgia realizada normalmente. Atualmente, são quatro clínicas responsáveis por fazer o procedimento. A AnimalZoo, no Country Club, Pet House, na Vila Nova, Dr. Darcy, no Caio Junqueira, e a APA, Associação dos Amigos e Protetores dos Animais, no Conjunto Habitacional. E agora vamos à cotação do café. O mercado cafeiro fechou de em alta. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada em R$ 727, variação positiva de R$ 5. Já no mercado futuro, com vencimento em setembro, a saca de 60 kg também fechou de em alta, cotada em R$ 159,10 de dólar, variação positiva de R$ 1,90. O Plano Notícias termina aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.